O Ministério Público Federal não vê elementos para investigar Bolsonaro no caso das denúncias do Ministério da Educação. A gente confere a reportagem agora da Yasmin Costa. A Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal arquive os três pedidos apresentados por parlamentares para apurar a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre desvios e tráfico de influência no Ministério da Educação. Na manifestação, a Vice-Procuradora-Geral da República, Lindor Araújo, justificou que não é necessário abrir uma nova investigação, uma vez que a Polícia Federal já está apurando o caso. Lindor Araújo ainda afirma que somente depois de ter acesso ao procedimento investigativo formal feito pela Polícia Federal, será possível tomar uma decisão sobre investigar ou não o presidente da República. Na semana passada, Carmem Lúcia encaminhou à PGR o inquérito para investigar as supostas irregularidades no MEC. A expectativa é que a Procuradoria estude a investigação e decida se apresenta a denúncia ou não contra o presidente da República. Comentário agora de Roberto Mota. Mota, como que você vê o Ministério Público Federal dizendo nesse momento que não tem indícios para a investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro? Você, no seu entendimento, avalia que não tem indícios ou também tem a ver com a questão eleitoral? Eu acho que foi uma vitória do bom senso, Michael. É uma pequena vitória, mas é importante mesmo assim. A justiça não deve se levar, deixar se levar por ativismo judicial ou por qualquer motivação política. O que a gente viu foi uma pessoa, numa conversa telefônica com outra pessoa, falar de uma conversa com uma terceira pessoa. E mesmo que essa conversa realmente tenha ocorrido, na conversa não houve nada de mais. Como eu mencionei ontem mesmo no meu Twitter, é importante observar, por exemplo, o tratamento que foi dado ao assassino do ex-ministro Shinzo Abe. Ele foi unanimamente descrito nos jornais como suspeito, apesar de ter sido preso em flagrante no local e ter confessado o crime. E aí eu comentei isso no Twitter e muita gente veio discutir comigo. Olha, não, é suspeito mesmo. Você não pode dizer que ele é culpado até que ele seja julgado, investigado, julgado e condenado. Bom, se a gente vai usar esse critério, a gente tem que usar esse critério para todo mundo. Se um assassino, alguém que acabou de ser visto dando um tiro no ministro, é preso em flagrante, confessa, a gente não pode dizer que ele é culpado, tem que dizer que ele é suspeito e aguardar as investigações, eu acho que esse mesmo critério tem que ser usado para todo mundo. Não foi nada mais do que isso que a vice-procuradora Lindora Araújo determinou.